Olá pessoal, estamos aqui em... Aqui no Jovem do Brasil E vamos continuar Tô um pouco nervosa Porque eu tô um pouco apertada E Sago tá com medo Porque ela não sabe nadar Mas eu tô aqui pra salvar Pra revar Sago também tá aqui pra revar Mas já tá tudo certo Tá virando um pouco pra esse lado Porém... Meu Deus distribution Dirnão Ok, pessoal Senhor offense Cantando os cabelos E relaxando Irmado Bom, galera, vamos fazer o que o padrão está aqui. Mãe, gente, o padrão está aqui. Meu Deus. Meu Deus. Muito bom! A gente não está com isso. A gente não está com isso. All righty, folks. Howdy! Hi! Are you guys ready to have some fun? Yeah! All right, paddles up! That blade is going over the water. Your inside hand is going over the fishtail just like this. The other hand is going down by the blade. Now, on the count of three, you're going to reach forward, put that paddle deep into the water, and push the water back. Ready? One, two, three, stroke! Stroke!